Música Estamos de volta com o seu programa Aqui Tem Muitíssimo obrigado pela sua companhia, pela tua audiência Você dos quatro cantos da cidade, estou recebendo as mensagens aqui Muito obrigado pelo carinho, viu? Amamos todos vocês, vocês telespectadores da TV Norte Amazonas E esse é o programa Aqui Tem E olha só que delícias, que maravilha Eu estou aqui no Morada Café, que fica aqui no Morada do Sol E a Anny está aqui para falar dessas delícias Eu vou te falar, viu? O meu preferido mesmo, bolo de macaxeira Que delícia, é o único na cidade, né? Anny, bom dia, bem-vinda ao programa Aqui Tem Bom dia, bom dia aos telespectadores da Aqui Tem É uma alegria receber vocês aqui E mesa posta aqui, mesa farta para a nossa alegria ser completa E o nosso bolo de macaxeira realmente é um bolo querido Os clientes vêm de longe para comer esse bolo de macaxeira Que é famoso, né? É muito famoso Agora, Anny, devido à pandemia, tudo isso que nós estamos passando ainda O Morada Café teve que se adaptar para esse novo, o novo momento, né? Sim, passamos esse período de portas fechadas E atendendo somente ao delivery e drive-thru, né? E assim, foi um período onde a gente pôde se adaptar Ver novas possibilidades de chegar na casa do cliente Não gostaríamos de perder esse contato com o cliente Porque amamos atender esse público, amamos receber as pessoas aqui Então tivemos que nos adaptar Ao invés de recebê-los aqui, mudou Eles que nos receberam em suas casas, né? E foi um grande aprendizado para a gente essa adaptação E não cortamos relação de forma nenhuma com o cliente Continuamos no contato das redes sociais Que são muito fortes, né? Hoje, na atualidade Sempre mantendo contato com os clientes E essa corrente do bem não foi quebrada Continuamos chegando na casa deles E um grande barato disso tudo Para você que está nos assistindo agora Que é esta empresa que está há três anos no mercado Nessa pandemia, nesse período Ela não fez demissões de pessoas Não demitiu pessoas Continuou com a sua equipe, né? E isso é bacana Isso é parte do amor, né? Isso, Anny, também pelas pessoas Sim Nós trabalhamos com pessoas, né? Então é gente cuidando de gente Sim Então a gente tem que primeiro cuidar dos nossos E esses nossos vão cuidar dos nossos clientes Então não demitimos ninguém Deixamos boa parte da equipe em casa E ficamos fazendo revezamento Uma semana uma equipe vinha Na outra semana a outra vinha Para que todos pudessem receber o seu salário no final do mês Pudemos dar cestas básicas também Para eles Para não desampará-los E hoje é muito feliz saber que toda a equipe está completa trabalhando E é uma alegria para a gente No primeiro domingo que abrimos Onde foi o segundo ciclo Sim No dia 15 Nós abrimos a porta Realmente foi emocionante ver os clientes chegando É emocionante também para eles que estavam em casa De voltar a essa rotina do atendimento E da abertura do segundo ciclo para cá A gente tem crescido de maneira gradativa Os clientes vindo de maneira muito tímida Mas sempre com crescimento Cada dia um pouquinho mais de clientes E estamos felizes por esse retorno, Emerson E o salão também Você está vendo imagens também nesse momento O salão teve adaptações também Nós seguimos todas as orientações da OMS Colocamos, tiramos Não estamos com as mesmas quantidades de mesas Colocamos um espaço de um metro e meio Entre uma mesa e outra Demos uma prioridade aqui nessa área externa Porque sabíamos que o comportamento do cliente ia mudar E já nos preparamos para atendê-lo Aqui fora, nesse ambiente gostoso Ventilado, que maravilha aqui, hein? Nessa sombra E os clientes gostam muito Gostam de tirar fotos aqui Sim, tem um cenário, né? Nós temos um cardápio Muito bom E boa parte do nosso cardápio é inclinado para o regional Sim Gostamos de valorizar Essas questões da terra E o bolo de macaxeira Além de ser regional Além de valorizarmos É assim É o nosso carro-chefe de pedidos aqui Além disso, o cabocinho, né? Que é uma paixão Esse aí Esse aí é nosso E costumamos dizer que o mundo precisa conhecer os filhos Precisa E aí nós temos as tapiocas Que aqui a gente dá liberdade para o cliente construir a sua tapioca Então o que ele quiser como recheio Ele tem essa possibilidade, né? Ele tem essa possibilidade Ah, bacana E aqui a gente trouxe para você uma tapioca apaixonada Hum, que bom Você está vendo aí Chocolate e morango Você está vendo nessa tela preenchida Você está com água na boca, né? Já te falo o endereço, o telefone O endereço certo para você saborear essas delícias Isso E aqui nós temos a nossa tapioca gratinada É uma cabocinha onde a gente faz esse gratinado aqui Maravilhoso de dar água na boca E aí os clientes gostam muito A gente trouxe aqui um mix aqui Do que mais eles gostam de comer aqui no Morada Né? E a salada de fruta Temos uma opção doce também, saudável Que é o nosso Nutrilife Esse aqui é campeão, né? As pessoas pedem muito, né? Quem vem da academia para aqui Nós temos o nosso cardápio Uma parte do cardápio só de produtos leves Produtos fit Para aqueles que querem ter uma vida mais saudável Então esse Nutrilife Só tem coisa boa aqui dentro Aveio Pode comer sem medo, né? Cacau e frutas Pode comer sem medo Que vai ficar bem feliz, viu, Emerson? Agora você tem essa opção De vir aqui para o Morada Café Que nós vamos receber com o maior carinho do mundo Nossa equipe aqui está só sorrisos Te esperando para tomar aquele café Aquele lanche da tarde Tá bom? Então ficamos de seis e meia da manhã Até as dezenove e trinta Ali com intervalo entre doze e quatorze horas Para a gente dar uma reforçada na higienização E depois já estamos de porta aberta de novo Esperando você Que maravilha, hein? Você gostou, né? Essa dica hoje aqui do programa Aqui tem essas delícias Para completar a sua vida, né? Comer faz muito bem a alma, a vida, não é? Faz bem para a família também As melhores lembranças As melhores memórias que temos É a mesa Com familiares e amigos, não é mesmo? Então vem para cá que você vai se sentir em casa Nós vamos te tratar muito bem aqui E em breve dia... Atenção, muita atenção Dia 20 nós estaremos inaugurando a nossa terceira unidade Ali no bairro do Vieira Alves Ali muito próximo ali ao Barolo Quase próximo, quase frente ali ao Barolo Ali nas dependências do Vivere Olha que bacana Estaremos lá, a obra lá está a todo vapor Para te receber também em breve ali na nossa unidade do Vieira Alves Outro fato muito interessante, Emerson Sim É que nesse período também de pandemia Nós acabamos fazendo o Morada Drive Onde ele chega nos condomínios Então aos sábados e domingos nós estamos com a nossa barraca do Morada Café No condomínio Efigênio Salles E também no condomínio Renascense Ali na Bola das Letras Então foi um pedido dos clientes Olha que bacana Então todos os domingos e domingos também estamos no condomínio Efigênio Salles E no Renascense E já estamos preparando tudo Daqui a pouquinho a gente já vai organizar a barraca lá Que vai estar amanhã bem cedinho no condomínio Renascense Então, Anny, além é claro de receber os clientes aqui com toda a parte de higienização O Morada também tem agora um serviço Tem uma sala de reunião Conta pra gente essa novidade Isso, exatamente Nós, tudo que nós vamos adaptando aqui no Morada É uma necessidade que o cliente passa pra nós E a gente aproveita essa oportunidade Então a gente recebe muitos grupos pra reuniões aqui Um cafezinho, uma reunião E aí nós percebemos que nós tínhamos que tratar melhor esse cliente Dar uma privacidade pra ele nesses momentos de reunião Sim Então nós criamos uma sala de reuniões Onde você vai poder reunir aqui com a sua equipe Fechar parcerias, negócios de sucesso E preparamos essa sala pra te atender Eu acredito que vocês vão mostrar algumas imagens E você vai ver que nós temos toda a parte tecnológica pra atender De impressão De televisão também Bacana, né? Uma estrutura pronta, né? O que você estiver resolvendo no celular já pode ser projetado ali na TV E temos planos pra sua empresa que quer reunir semanalmente também Estamos aqui prontos pra te atender, né? Venha fechar sucessos de negócios aqui conosco Novidade, né? Inovação pra você que é cliente aqui do Morada Café Receber nossa equipe aqui com essas delícias aqui do Morada Café Esse programa aqui tem um programa de dicas também pra família De compras É um programa mesmo da família, né? Muito obrigado, tá? E sucesso! Eu que agradeço, foi uma alegria recebê-los aqui Até breve! Isso mesmo! O programa Aqui Tem continua E agora eu tenho uma dica muito bacana pra você pra este sábado Diretamente do Maná Delivre Confere aí! Gente, mais uma dica pro seu sábado Eu estou diretamente aqui do Maná Delivre E olha, eu vou te falar, viu? É uma ótima dica pra você hoje à noite, sabadão E também domingão E durante a semana pra você provar o melhor lanche da cidade Que fica aqui na Avenida Airão Em frente ao pronto-socorro Santa Júlia É a dica, viu? Então pegue essa dica Anota aí o nosso número do WhatsApp Pra você fazer aquele pedido Olha só essas delícias que você está vendo Na sua tela Você que acabou de acordar Tá tomando café Ou tá pensando o que que vai almoçar Mas a dica A dica direto Logo do Maná Delivre Pra você se programar pra hoje, viu? Sabadão, domingão E durante a semana O Renison está aqui Pra falar mais dessas delícias Foi um sucesso, hein? Sim Muito obrigado Por estar participando do seu programa É um sucesso E hoje eu vim aqui falar Do Combo 6 Do Combo 1 Da Pizza Burger Da nossa sensação Que é o nosso hambúrguer artesanal Então vamos lá Pra quem está nos assistindo Combo 1 Combo 1 é 3 x salada E um pet baratão 18 reais Combo 6 3 quicanhas especial Um pet batata 28 reais A nossa pizza burger Que é o nosso mais novo lançamento Ela custa 50 reais Vai com um pet E também temos a nossa sensação Que é o nosso lançamento Nosso hambúrguer artesanal Que é somente 12 reais A unidade Baratão Essa é a dica Pra você e toda a sua família E olha Uma dica imperdível Porque Sabadão Pede um lanche Do melhor lugar Sim Maná Delivery O lanche das blog Que você tem combo Aqui com a gente É 9211-8657 Entregamos em toda Manaus Com a taxa de entrega Conforme o local Você manda A sua localização fixa Pelo WhatsApp A gente passa o valor Entregamos em toda Manaus 9211-8657 Ligou, pediu, chegou Tem algum limite de valor De algum pedido Pra entregar em toda a cidade? Não Você pediu 1 x salada A gente está entregando Com toda a moicaria Na sua casa Então pronto O número está na tela Pra você entrar em contato Salva aí Salva aí Com o Maná Delivery Pra você pedir Na hora que bater Aquela fome Sábado à noite Domingo à noite Você diz assim Eu preciso E eu quero Maná Delivery Que também Está muito presente No Instagram Nas redes sociais Sim Arroba Maná Delivery Maná Delivery Só seguir lá Que a gente segue de volta Também temos no Facebook Maná Delivery E no WhatsApp A gente entrega Das 16 horas Até meia noite Final de semana A gente vai até 1 da manhã Então pronto Essa é a dica Do programa Aqui tem Tá com água na boca Então fica mais Olha só Essas delícias Na tela E vamos falar Do cardápio mais completo De Manaus E olha o tamanho Desse cardápio também A gente é dono Do maior cardápio De Manaus Com muito orgulho Venha conhecer O maior cardápio De Manaus Avenida Irão Centro Nos app Só é digitar Maná Delivery Apareceu Avenida Irão Só confirmar E venha conhecer O maior cardápio De Manaus Agora o grande Barato disso tudo Que você que está nos assistindo Também pode montar O seu combo Estou com a família grande Você pode ligar Entrar em contato com a gente E montar também O seu lanche É o famoso alacarte A gente tem A gente tem nossos combos Montados Nossas barcas montadas Mas você pode estar montando Para a sua família Não importa quantas pessoas são A gente atende você Tá com água na boca Olha esse clipe Clipe das delícias Agora atenção Muita atenção Semana passada Foi um sucesso Eu quero agradecer A tua audiência A tua participação Você dos quatro cantos Da cidade Chegou a hora de você participar De você ganhar um combo Completo Esse combo Que você está vendo Você pode mandar O seu whatsapp Agora Quem sabe não é você Que vai ganhar Sim Foi um sucesso Chegou muito o whatsapp A gente teve uma dificuldade Mas a gente fez o sorteio E a ganhadora está aí Mandou o vídeo dela Mandou a foto Então é isso aí Quer concorrer Só mandar o whatsapp E tamo junto Olá gente Bom dia Eu me chamo Karina Soares Aqui do bairro do Coroado Eu acabei de ganhar uma barca Do Banar Delivery Do programa Aqui tem Qual é o número do whatsapp Tá na tela Mas pra ficar na mente Dos nossos telespectadores 99211-8657 Então pronto Aproveita Pega o teu celular Vou esperar Vou esperar você pegar Enquanto você está olhando Esse combo delicioso Aí ó Aí você manda agora 99211-8657 99211-8657 Quem sabe esse combo Não vai aí Pra sua casa Você gostou né Pois é Deu fome né Então anota aí Salva aí No seu celular No seu whatsapp O nosso número É o 99211-8657 É o número oficial Do Banar Delivery Pra você Quando bater aquela fome Pedir Horário de funcionamento A gente funciona todos os dias De segunda a quinta Na mesa Das 16 horas O Delivery De segunda a quinta Das 18 horas Até meia noite De segunda a quinta Nos finais de semana O Delivery Nas 18 horas Até uma da manhã Maná Delivery 9211-8657 Ligou Pediu Chegou Aceita cartões também Cartão de crédito e débito Que delícia Viu gente Depois dessa maravilha Que você acabou de assistir No Maná Delivery Você também pode participar Dessa barca Maravilhosa barca Deliciosa barca É só você enviar agora mesmo O seu WhatsApp Tá bom? O seguinte Intervalo comercial Daqui a pouco A gente volta Com o programa Aqui tem No maná Delivery Transcrição e Legendas Pedro Negri